E o Banco Central reabriu a consulta ao sistema que mostra o dinheiro esquecido por clientes em instituições financeiras. O repórter David Ditarcio tem as informações. A consulta ao sistema dos valores a receber já está aberta e pode ser vista por meio do site www.valoresareceber.bcb.gov.br. Lá as pessoas já vão ter as informações sobre se tem de fato alguma quantia a ser recebida. Mas o valor exato só sai mediante a um agendamento depois que a pessoa preenche o cadastro. Lembrando que os saques só vão ser feitos a partir do dia 7 de março. O Banco Central também orienta para que as pessoas jamais cliquem em links e notificações, caso você receba algo do gênero, dizendo que, olha, você tem uma quantia esquecida no banco, basta clicar nesse link. Jamais, então, clique nesse link. Normalmente, mensagens recebidas via WhatsApp e até mesmo SMS. Até existe um mecanismo para que a pessoa guarde as informações via WhatsApp, mas ela tem que fazer a solicitação pelo site. Segundo o Banco Central, estão esquecidos em instituições bancárias 6 bilhões de reais, correspondentes a 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. É muito dinheiro que foi esquecido. O sistema tinha sido suspenso em abril do ano passado e agora foi reaberto novamente. Então, só lembrando o site valoresareceber.bcb.gov.br. David de Tarso para a Jovem Pan. Pois é, um valor impressionante, 6 bilhões de reais esquecidos nos bancos, mas esse valor, esse montante, pertence a 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de jurídicas. Diogo Scherp, o que pode explicar esse esquecimento por parte dos brasileiros, hein? É muito comum a gente ter contas que acabam não sendo fechadas, valores que ficam ali, às vezes, em poupanças esquecidas, justamente porque, na maioria dos casos, são valores muito pequenos. Já aconteceu comigo, acho que muita gente também, de, inclusive, a gente encerrar contas, achar que uma conta havia sido encerrada de fato e ela não havia sido encerrada, e depois de algum tempo tomar uma surpresa contrária, né? A de perceber que há um valor negativo na conta por causa de algum tipo de taxa que foi cobrada. Quer dizer, é óbvio que o objetivo do governo com isso, entre outros, é também o de aquecimento da economia. Você conseguir colocar de volta esse dinheiro para circular no mercado, no varejo, enfim, as pessoas utilizarem esse dinheiro para alguma coisa, pode ser bom, inclusive, para movimentar a economia. Então, é algo, obviamente, positivo para aqueles que, com sorte, esqueceram mais do que alguns centavos na conta. Pois é. Um brasileiro esquece um pouquinho aqui, outro um pouquinho ali. Cristiano, já são 6 bilhões de reais. Você já entrou para verificar? Você andou se esquecendo algumas pequenas fortunas em alguma conta antiga? Olha, dessa última leva agora, que foi aberta nesse momento, eu ainda não verifiquei. Na leva passada, no momento passado, onde foi aberto, eu fui lá e eu tinha uma grande fortuna de um real e alguns centavos ali para receber. Mas tão logo já fui, resgatei e já fiquei zerado com minhas contas. Vamos ver se sobrou alguma coisa. Agora, o importante, é como bem disse o Schelp, é a gente olhar no macro. São 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais, que um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vai poder ajudar na movimentação da economia. Então, é bem-vindo, recomendo a todos que entrem lá, façam sua consulta e, por menor que seja, vamos resgatar esse valor sim. Vamos lá, vamos lá.